Agora a gente vai, hoje é segunda-feira e muita gente aproveita o começo da semana para distribuir currículo e procurar emprego. Olha só então essa dica, na disputa por uma vaga, além de um novo idioma, tem gente apostando no intercâmbio como uma forma de chamar a atenção das empresas. Ter um ou dois idiomas a mais no currículo é sempre um diferencial, mas quem já fez intercâmbio sai na frente na disputa profissional. Ela vai ter outras experiências, vai ter senso de responsabilidade, ela vai adquirir responsabilidades, ela vai ter o conhecimento, vai saber trabalhar mais em equipe, desenvolver trabalhos em equipes, vai adquirir outras coisas além do aprimoramento no idioma, que faz uma grande diferença num profissional para uma empresa. E a busca de qualificação no estrangeiro é um mercado em expansão, até em países em crise, como o Brasil. Em busca de crescimento profissional, tem muito brasileiro indo estudar fora do país. Por ano, são mais de 250 mil pessoas que vão viajar interessadas em aprender, trazendo na mala também mais oportunidades na carreira. Em 2016, o número de alunos inscritos em programas de graduação e pós-graduação subiu 22%. Nos últimos cinco anos, esse número é de 51%. Pamela é um bom exemplo de quem foi em busca de experiência internacional. Deu para eu aprender bastante, ampliar minha visão sobre o mundo, especificamente. Então eu acho que vale muito a pena o intercâmbio. Mas não se engane, um bom intercâmbio já começa na preparação aqui no país. Planejamento financeiro é muito importante, né? Ela saber quanto que ela vai precisar estar investindo. Escolher o tipo de intercâmbio, porque às vezes ela precisa só do inglês. Ou se ela já é um profissional que já está no mercado de trabalho, se qualificar a fazer um intercâmbio específico para a área dela, né? Que vai auxiliar mais no papel que ela executa dentro da empresa. E depois de dois anos e meio na Irlanda, além do profissional, a jovem voltou com a certeza de que se preparou para a vida. Aprender inglês em um país de língua inglesa é uma experiência muito boa para a vida e para a profissão. Aprender inglês em um país de língua inglesa é uma experiência muito boa